Buenas pessoal no vídeo de hoje eu quero mostrar alguma coisa que em troca maioria sempre alguma coisa que foi de pack de três que encontrei que é bem raro de encontrar e uma bem também difícil que é daquela daquele setzinho que vem é geralmente como se fosse um mini diorama que vem da hot wheels e uns conezinho um carro de polícia um carro batido uma ambulância sabe aquele setzinho que só vende lá no sábado que é difícil vir no brasil e eu consegui uma mini que vem não daquele setzinho né mas que eu quero mostrar pra vocês vamos começar com essa aqui ó eu coleciono lotos escrito é bem difícil que coleciona tá e muitas delas infelizmente vem só em pecs e multipec principalmente daí não vem para o brasil quando vem muito caro aí não dá pra pagar 200 pila multipec de 10 pra fazer uma mini então já estava para trás atrasada com duas delas que vieram de multipec mas todavia com tudo entretanto esse ano que eu falei já alguns vídeos anteriores o pack de 3 de 2 encheu no brasil então é uma chance do cara pegar barato né nessas minis de pé que vem de pagar 200 pila tu paga trintão lá e tem os locais que são mais caros tá 45 50 mas por trintão tu já consegue nos lugar baratinho consegue umas mini de multipec por trintão então foi isso que eu consegui essa aqui não tá nem no wiki fandom não tá nem nos site lá de fora nos blog gringo não tá eu até mandei foto pra eles tudo alguns alguns postaram repostaram alguns estão o pessoal não dá muita bola para essa mina aqui mas é legal uma lote de sprint que não você não vai ver em lugar nenhum e eu já consegui pra minha coleção pena que não tinha especa de três aos dois anos atrás eu já tinha pegou os outros que são de multipec também que é mais que eu consegui morris mini difícil conseguir morris mini caro muita gente coleciona muita gente coleciona esse aqui é interessante que ele é de um tec de cinco e quero só mini fantasia então quem comprava isso aqui era criança nas crianças compravam colecionador não compra pegar o mini fantasia mas aqui foi resgatado de uma criança até que tá tá legal sem estudar uma oxidada um pouquinho aqui mas de resto ela tá bem legal então essa aqui é difícil de ter mas eu pego fantasia que só na mão de criança você consegue não mais um morris mini rarinho de achar pra coleção que é mais que eu consegui aquela mina que eu comentei daquele setezinho que vem como se fosse um é um diorama zinho como se fosse uma ação ocorrendo né esse aqui vem um daqueles lá muito legal eu não lembro o que que ele vem tá esse boni shaker aqui mas é um daqueles lá também é bem difícil de conseguir ele tá chegando na coleção tá esfriando pra cá esfriando pra cá e por último finalizar o vídeo para ficar muito longo esse equipe só vai chegar em gôndolas então a dica que eu digo é seguro o coraçãozinho é aquela minha aquela coleção da linha intermediária que chega no brasil nas lojas especializadas pb kids help kids que mais bumerangue e rap super legal e outras redes que tem no nordeste que eu não sei o nome então se tem uma rede de brinquedos grande no seu estado vai chegar essa aqui aquela linha intermediária que chega na escala de 23 pila 25 pila também esses valores aí então você vai encontrar então segura o coraçãozinho sei que o pai pegou na troca aí na troca é balato balata é preço de gôndola né a verdade menos ainda que troca por mim ninguém pagou menos né que legal vamos abrir aqui vai para coleção vai coleciona foca 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 que legal da pig lembra pig do caco animal muito legal parte de baixo é full metal pessoal pesadinho uma parte de baixo é é plasticão né mesmo assim mental mas não fica meu agradecimento ao tiago de banheiro cambril troquei com ele e fica também a minha agradecimento ao danilo que fez os corre de algumas minhas aqui para chegar pra mim então é isso vamos dar um outro então pra vocês verem minis difícil de conseguir pessoal bem difíceis essa daquele setzinho que eu falei essa aqui que vem no multi peca de 10 não vai ser não viram com certeza nenhum vídeo por aí dando sopa dessa mina aqui ninguém tem eu sou o primeiro esse morris mini que é de peca de criança e esse aqui que vocês vão encontrar logo em gonda você já tá vendo o pessoal vendendo aí mas tá salgadinho pessoal espera que chegue em gôndola aí beleza até o próximo vídeo valeu o 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